Olá, você que adquiriu um HT Dual Band, no caso esse aqui, um Biofinger, ou um rádio móvel Dual Band e quer melhorar a cobertura mesmo do seu HT, do seu rádio móvel, nós temos uma solução aqui, que é uma base de teste, vamos demonstrar aqui, aqui é uma antena nossa, Dual Band, suporta aqui 200 watts, tá bom gente? Ela é compacta, Dual Band, suporta 200 watts, feita para ficar no tempo aqui, olha o conector aqui, diferencial dela, o conector UHF, aqui os parafusos são de aço inox, a base aqui é de alumínio, não rotacionado aqui, acompanha aqui a antena, né? Antena, né? O plano de polo que faz parte da antena, as abraçadeiras da antena, que já vai com a antena, a suporte aqui de alumínio, tá? E essas duas abraçadeiras aqui, que permite você fixar aqui num maçozinho aqui, igual esse de TV, né? Ou se desejar também, fixar diretamente na parede, gente, basta você tirar esse suporte aqui, né? E fixar diretamente na parede, no chumbador, que não acompanha o produto, tá gente? E vai a antena aqui, ó, e fornecemos também já com cabo, já de 5,5 metros, e com os conectores já, pronto para instalar no seu HT BioFing, e o conector TNC, BNC, para outros tipos de HT, no caso de AESO, Kenwood, tá? Icon, tá? E o BioFing vai com SMA fêmea. E é isso aí, gente, muito obrigado aí, espero que tenha gostado da antena aí, tá? Ela suporta 200 watts, feita para durar no tempo aí, tá? Como já falei, né? Parte aqui de material zincado, para aguentar o tempo, base de alumínio, aqui é alumínio, ó, aqui é aço, né? Banhado a cobre, e o conector fica tampado aqui, ó, a chuva então lá vem nesse sentido aqui, ó, escorre para fora, tá? E é isso aí, gente, gostou aí? Inscreva-se no nosso canal aí, tem sempre novidades aí, tá bom? E dê um like também no vídeo aí, muito obrigado aí, um abraço, hein? Produtos de alta qualidade, hein? 200 watts, hein? Até a próxima, eu vou dar um zoom para a gente ver aqui, ó, a antena como um todo aí. E é isso aí, ó, muito obrigado aí, um abraço aí, tchau, tchau.